A sessão está suspensa por 20 de rendimento interno, dispensa a leitura da data da reunião anterior, considera aprovado, solicito aos senhores deputados que a subscrevam. Passamos à primeira fase da ordem do dia, discussão e votação de parecer sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário e da Assembleia. Projeto de Lei nº 5.302, de 2018, em primeiro turno, dispõe sobre a autorização para não ajuizar, não contestar ou desistir da ação em curso, não interpor recurso ou desistir do que tenha sido interposto e cria a Câmara de Prevenção e Resolução Administrativa de Conflitos no âmbito da Advocacia Geral do Estado. De autoria do governador Fernando Pimentel, relator, deputado Leonidio Bolsa. O projeto de lei pretende autorizar a Advocacia Geral do Estado a não ajuizar, não contestar ou desistir de ação em curso, não interpor recurso ou desistir total ou parcialmente do eventualmente interposto, nas hipóteses nele previstas. Assim resumidas, caso considerar especiais ou com alto risco de sucumbência do Estado ou de sua majoração, prevista em resolução do Advogado-Geral do Estado, matérias cujo tema são objeto de jurisprudência pacificada dos Tribunais Superiores e prevista em ato declaratório do Advogado-Geral do Estado, precedente judicial do Supremo Tribunal Federal, prolatada em controle concentrado de constitucionalidade ou pelo plenário da Corte, em sentido desfavorável ao Estado, matérias que contrariam enunciado de súmula dos Tribunais Superiores e do STF, tema tratado em acordo ou prolatada em incidentes de assunção de competência ou incidente de resolução de demandas repetitivas com trânsito em julgado e em sentido desfavorável ao Estado, matérias decididas em definitivo, em sede de recurso extraordinário, especial e recurso de revista julgado sobre o rito dos recursos repetitivos. Quando o procurador do Estado fundamentadamente reputar mínima a possibilidade e êxito da pretensão do Estado, deduzida em juízo, tendo em conta as peculiaridades da LIDE e a jurisprudência dominante sobre o tema. Em seguida, a proposição estabelece o modo como o procurador do Estado deve proceder ou atuar nos processos judiciais em que ocorram situações previstas no artigo 1º e fixas hipóteses em que é autorizada não interposição de recurso aos Tribunais Superiores, STF, STJ e Tribunal Superior do Trabalho. A proposição confere ao advogado-geral do Estado a competência para avocar a análise da conveniência de ajuizamento de demanda, de não apresentação de contestação, de desistência de ação ajuizada, de não interposição de recurso ou de sua desistência, quando considerar a relevância de questões processuais envolvidas ou do potencial multiplicador da demanda. Além disso, autoriza que a Advocacia-Geral do Estado recomende ao governador do Estado reconhecer a procedência do pedido formulado em ações diretas de inconstitucionalidade, ações declaratórias de constitucionalidade, arguições de descumprimento de preceito fundamental e mandados de segurança, quando ele figurar no polo passivo da demanda, ou orientá-lo de que não se manifeste, quando inexistente o interesse direto da administração na LIDE. De acordo com a proposição, as orientações da Advocacia-Geral do Estado, que fundamentem a aplicação do disposto no artigo 1º, devem ter caráter vinculante e se aplica às reclamações em curso no âmbito do Conselho de Administração Pessoal, CAP. A proposição autoriza a Advocacia-Geral do Estado a deixar de ajuizar a ação de cobrança de crédito devido ao Estado e que não esteja inscrita em dívida ativa, desde que seja inferior a 3 mil UFENGs, Unidade Fiscal e do Estado de Minas Gerais, nos termos do regulamento. Em seguida, a proposição autoriza a criação da Câmara de Prevenção e Resolução Administrativa de Conflitos, que deverá integrar a Advocacia-Geral do Estado e que tem por objetivo buscar a resolução amigável de controvérsias administrativas ou judiciais que envolvam a administração pública direta e indireta, mediante conciliação e mediação. Para tanto, fixa as diretrizes de atuação do novo órgão, os princípios que deverão ser observados na sua atuação e exclui seu âmbito de atuação às controvérsias em matéria tributária. Fixa ainda a estrutura do órgão e suas subdivisões, sendo que sua composição, funcionamento, e limites e critérios para conciliação deverão ser objeto de resolução do Advogado-Geral do Estado. A matéria em apreço versa sobre a organização do Poder Executivo Estadual, pois busca otorgar competência à Advocacia-Geral do Estado para praticar ou não importantes atos processuais e que podem implicar a redução do número de processos judiciais nos quais o Estado de Minas Gerais figura como parte. Além disso, a proposição tem como objetivo a criação de novo órgão, que vem integrado a Advocacia-Geral do Estado, denominado Câmara de Prevenção e Resolução Administrativa de Conflitos, cujo objetivo é prevenir a proliferação de demandas judiciais pela aplicação de métodos de resolução extrajudicial de conflitos de interesse entre os Estados particulares. Fixada essa premissa, percebe-se que a matéria encarça naquela que a Constituição do Estado atribui como competência privativa do governador do Estado para inaugurar o processo legislativo que, por disciplinar, no seu disposto no artigo 66, inciso 3º, a linha F da Constituição do Estado. Assim, não se vislumbra a óbito constitucional da natureza formal a tramitação da proposição. Nós vamos interromper a leitura do parecer por alguns minutos e suspendo a sessão. A parte que cria o artigo que fala sobre a criação da Câmara de Prevenção e Resolução Administrativa, por entendermos que isso seria objeto de lei complementar. No demais, nós estamos a favor e concluindo pela juridicidade, legalidade e constitucionalidade do PL 5.302, de 2018, na forma de substitutivo número 1. Em discussão, em votação, senhores deputados que aprovam o parecer, permaneçam como se encontram. Aprovado. Cumprida a finalidade dessa reunião, a presidência agradece a presença dos senhores parlamentares, convoque os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.